Marco, mestre, cliente novo dia 21 de cada mês tem 2 mil mensais para comprar ações, qual a melhor estratégia então assim, primeiramente respondendo isso, a gente só sabe a hora que o mercado abre que a gente está vendo o negócio, não adianta não existe estratégia sem saber o que está acontecendo se na hora que entra aquele dia 21 ali entra 2 mil e os preços estouraram, porque a coisa está indo super bem, a estratégia é uma se o preço está derretendo sem motivo, a estratégia é outra se o preço está derretendo porque os Estados Unidos mandou um míssil no Brasil, em Brasília porque o Bolsonaro falou alguma besteira, a estratégia é uma terceira, então assim não tem como saber, a não ser na hora compra ações de empresas menor delta no dia 21 ou focar em empresas até conseguir comprar mil ações então, eu acho que assim, essa ideia de querer sem ver o preço médio, ele continua ali essa ideia de querer tomar a decisão previamente como uma estratégia já montada isso não existe é uma coisa que eu reforço aqui consistentemente mercado é orgânico ele muda o tempo todo é a participação de um monte de maluco tomando decisão todo mundo ao mesmo tempo não adianta querer uma regra vocês vão ver daqui a 5 anos que a forma como a gente está investindo agora vai ser completamente diferente da forma que a gente vai investir daqui a 5 anos porque o mundo vai mudar em vários aspectos a gente vai se adaptar a isso as pessoas tendem a ter a vontade de ser um leão certo? de vai a mercado e aí toma decisões que afetam o meio que eles vivem e a gente tem a ideia de ser um camaleão acabou tendo leão na palavra junto mas é sem querer um camaleão o que a gente faz? a gente olha o cenário a gente se adapta ao cenário a gente sobrevive a gente olha o cenário se adapta novamente sobrevive sempre da melhor forma possível se adaptando ao meio não alterando o meio então a ideia pode ver a galera do Twitter ali a galera está sempre falando tentando promover mudança no mercado com base no que eles estão falando a gente aqui está sempre absorvendo o que está acontecendo de formação realista e tomando decisões com base no que o mercado nos proporciona então a ideia de ter uma estratégia fechada é uma ideia que eu não uso e que eu vejo como errônea dado que a gente não consegue prever o futuro e eu não tenho como é estúpido eu tomar uma decisão hoje com as informações de hoje se eu posso tomar uma decisão em cima da hora com mais esse bloco de informações entre hoje e aquela hora eu não tenho por que me negar esse ganho de experiência informação inteligência se eu não preciso tomar decisão hoje se alguém botar uma arma na minha cabeça e falar toma decisão agora e é assim que eu vou investir para sempre é uma coisa porque eu não tenho a opção de tomar decisão em cima da hora se eu não tenho essa arma e aqui não tem arma nenhuma se eu não tenho essa arma a decisão eu posso deixar para tomar em cima da hora então eu não tenho por que me privar dessa informação ganha dessa experiência ganha daqui até a hora que eu tenho que tomar decisão dado que eu não preciso tomar decisão hoje então eu tiraria da minha cabeça a ideia de fazer a estratégia montar a estratégia fixa firmada antecipadamente exante certo se eu posso deixar para tomar exante mas em cima da hora no delta final o exante foi mal utilizado tá é mas Cassiano como é que eu vou fazer daí meu amigo Instagram arroba investiu com sim só ir lá e falar comigo bateu dia 21 e agora Cassiano como é que você acha que eu deveria fazer agora aí eu consigo te dar uma boa visão do que eu vejo naquele momento certo e aí eu vou ter ganho todo aquele negócio entre aqui e dia 21 aparentemente a gente tem mais dois dias aí certo e aí o próximo dia 21 também aquele mês inteiro de informação a mais e no próximo dia 21 mais aquele mês de informação não tem por que eu tomar uma decisão com menos informação do que eu posso ter disponível certo